Este é o smartphone Poco X5 5G. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como desativar o modo leitura neste modelo. Você pode vir aqui no painel de controle, aí você procura a opção modo leitura, pode ver que ele está ativado. Aí é só você desativar essa opção ou você pode vir aqui em configurações, aí você vem na opção tela e aqui está a opção modo leitura. Se estiver ativado é só você desativar essa opção, pode ver que ele mudou aqui as cores na tela e você também consegue desativar o modo leitura aqui nesta opção de configurações na opção tela, modo leitura. Pode ver que agora está desativado. Aqui também ele fala mais alguns detalhes sobre o modo leitura, ele ajusta as cores e as texturas dos itens em sua tela permitindo que seus olhos relaxem. É isso que ele fala um pouco aqui sobre o modo leitura e é esse vídeo que eu queria mostrar para vocês como você pode desativar essa opção caso esteja ativado no smartphone. Não esqueça de deixar seu like, se você quiser comprar esse modelo eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Tchau.